E com prazer quero apresentar a vocês a jovem professora Luciene que nesta noite de São João traz aqui sua bagagem, sua família, seu coração. Vem de São Miguel Paulista para desfrutar de momentos agradáveis nesse recanto que a casa de campo do professor traz com ela esperança de que possa usufruir de momentos inesquecíveis que possa vivenciar nesta noite em todos os dias que aqui estiverem passando juntamente com familiares e amigos, né Luciene? Momentos muito agradáveis, muito prazerosos, né? Com certeza, já é a terceira vez que eu estou aqui em Joanópolis, essa pousada é muito bom, não só pelo atendimento das pessoas, é acomodações, tudo. Então eu vim a primeira vez só com meu marido e meus filhos e agora eu trouxe toda a família já a terceira vez, que é muito bom, é muito acolhedor, é muito gostoso. E que bom a gente poder contar com lugares assim, né? Poder contar com essa simplicidade da vida, com essa vida simples do campo, né? Mas que nos enche de alegria, de felicidade, de prazeres simples e gostosos da vida. Com certeza, é tudo muito acolhedor, né? A comida é muito caseira, as pessoas são muito simpáticas. Gente, só posso falar que é para as pessoas virem para cá, que é muito bom. E que bom, que venha sempre, que nos dê o prazer sempre da visita, viu? Parabéns pela família bonita, pelos amigos que estão aqui com você e que você nos dê sempre o prazer da sua presença e de todos eles. Eu que agradeço, muito obrigada. Luciene, presente na noite de São João, aqui na Eco Pousada Marina, STP.